Olá a todos do HortoBrasil, hoje eu trago uma review sobre a Seropédia Wood, que é o coração em madre, coração de mãe, coração emaranhado. É uma trepadeira pendente e muito delicada de caule longo e arrocheado, que pode alcançar de 2 a 4 metros de comprimento. Apresenta folhas e suculentas opostas em formato de coração, decoloração verde musgo com marmorizado prateado na parte superior e arrocheado no inferior. A floração é distribuída durante os meses quente e as flores são em forma de um pequeno vaso, com corola rosado e pétalas roxo-púrpura. Os frutos são pequenos, vagens com sementes achatadas, que caem facilmente quando maduras. Corações emaranhados podem ser utilizados na decoração de ambientes internos ou em varandas. Vem um destaque especial ser cultivadas em grupos de 5 ou mais mudas, em vasos ou cestas suspensas, assim como jardineiras e floreiras, colocadas em locais altos. Por não tolerar o sol quente ao meio-dia, deve ser protegida neste horário. Se a planta estiver ao ar livre, pode atrair beijo e flores. A manutenção desta suculenta se limita às regas e adubações mensais, na primavera e verão. Deve ser cultivada sob meia sombra ou luz difusa. Um substrato leve drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado em intervalos regulares. Não tolera o enxercamento, mas é capaz de passar um período seco. A rega deve ser reduzida no inverno, pois a planta entra em um período de dormência. Ela é sensível, então você pode misturar a terra orgânica com areia, que ajuda que a água não se acumule. A seropédia wood é uma planta do gênero seropédia nativa da África do Sul, Suazilândia e Zimbabue, às vezes tratada como subespécie da seropédia lineares. Os nomes comuns são cadeia de corações, colar de corações, cordão de corações, rosário, coração em um cordão e videira doce. A história diz que em 1981 a espécie foi descoberta pendurada em rochas na montanha de Groenberg, a uma altitude de 1.800 pés por John Midland Wood, curador do jardim botânico de Durban. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, ativem o sininho de notificações. Se ainda não é inscrito, se inscreva para me apoiar, que eu esteja melhorando cada vez mais no canal. Até a próxima, tchau! Tchau!